Acho que estou doido? Bom, acho, mas não é o único problema. Não saímos agora da sua sala? Eu gosto de andar. A CIDADE NO CREDIFUM A CIDADE NO CREDIFUM A CIDADE NO CREDIFUM É o Dr. Jeffrey Walters? Oi, meu nome é Greg House, eu sou médico. É tarde assim, eu sinto muito, eu acho que o meu relógio parou. É, escuta, o senhor tratou de uma paciente há mais ou menos um ano e meio, a senhora Lucille Palmeiro. Lembra de ter feito alguns testes com ela? Bom, mas que bobagem a minha, doutor. É tarde assim, é, eu estou ligando de Londres, entende? Eu acho que me atrapalhei com o horário, sabe? Tenho dor de cabeça. É o único sintoma, eu visito três médicos. O neurologista diz que há neurismo, o imunologista diz que há alergia. O plantonista não quer ser incomodado, me manda para o psiquiatra que me diz que estou me punindo porque quero dormir com a minha mãe. Pode não estar dormindo o suficiente. A doença vai de acordo com cada especialista. Se não é esquizofrenia, o que mais apresenta sintomas psíquicos? Porfíria? As loucuras do rei George. E aquele problema com o cobre, como é que se chama? E é genético, o organismo acumula cobre em excesso. Ah, é a doença de Wilson? É. Muito rara. Legal, gostei. Se fizéssemos isso, demitiria a gente. Engraçado, eu pensei que encorajasse vocês a questionarem... Não está questionando. Está torcendo para ser a doença de Wilson. Pum! E daí, se eu dar um remédio, ela fica boa. 17 de julho. Consulta com o doutor Carr. Ela não foi. Ela nunca mais consultou um psiquiatra depois daquilo. O Carr não é psiquiatra. Eu verifiquei. É oftalmologista. Para que ela ia querer um exame de vista? A doença de Wilson causa catarata. Isso mesmo. E também causa cirrose que o doutor Chase atribuiu precipitadamente ao álcool. O que é que estamos esperando? Lucy. Não acho que seja doida. Eu também não. Mas eu sou doida. Eu sou. Levante-se, vamos. Vamos. Isso. Coloque as mãos aqui e o queixo aqui. Obrigado. Você vai ver uma luz forte. O seu corpo pode estar acumulando cobre. Neste caso, isso vai nos ajudar a ver uma coisa chamada de anéis de Kaiser Fleischer. Círculos cor de cobre ao redor de suas cornas. É. Podemos começar o tratamento da doença de Wilson. É o que vou fazer. Obrigado. Obrigado. Eu não vou mais falar dos livros ou da longa guerra. Mas caminhar pelos penhascos secos até encontrar uma mendiga ao abrigo do vento. E aí?